Olá, amigos! Eu sou o Carlos Augusto Coelho, de Histórias de Motocas. Toda viagem de moto começa pelo planejamento. Não adianta apenas pegar a motoca e sair pilotando. Também, só definir o destino não basta. Uma viagem perfeita começa em casa. Vamos a algumas dicas do que você deve levar em uma viagem de motoca. Primeiramente, nunca se esqueça de levar seus documentos pessoais e os da moto. Parece lógico, mas já vi muitos amigos ficarem pelo caminho por não portarem. Acesse o nosso site www.históriasdemotocas.com.br Valeu, garotinhos!